Fala galera, eu sou o Head Coach Luiz Aguiar e estou aqui para passar para vocês o treino do dia 13 de julho, segunda-feira. Nessa segunda, nosso treino começa bem tranquilinho, com 5 minutos para qualidade de 50 single-unders e 10 metros de back crawl. No single-unders, eu preciso que você mantenha os seus pés bem colados, o seu olhar para frente e mantendo uma leve contraçãozinha no abdômen, no glúteo, com o cotovelo próximo do corpo para fazer os saltos de corda. No back crawl, eu preciso que você faça a caminhada para frente, tentando deixar a mão o mais próxima possível da sua perna. Então, se você tem boa flexibilidade, quanto mais coladinha a mão ficar no pé, melhor para você. Se você não tiver boa flexibilidade, não tem problema. Traz o máximo que você puder, sentindo a parte de trás da sua perna e o glúteo, dando uma alongada, e aí você vai caminhando para ativar também os seus ombros. Então, faz com qualidade, não tenha pressa, vai aumentando a intensidade ao passar dos minutos do aquecimento, porque o treino vai precisar de uma boa esquentada. Capricha! A segunda parte do treino é um core de 8 minutinhos, em que você vai fazer 20 segundos ativos para 10 segundos de intervalo. O primeiro movimento é o hollow flutter kicks, então você vai ficar na posição de hollow, e vai alternar a movimentação das suas pernas o mais curtinho possível, como se estivesse nadando de costas. Então, deixa a perna bem esticadinha e alterna as pernas para cima e para baixo. Quando você terminar, você vai fazer 20 segundos de viado. Então, você vai elevar as duas pernas e elevar o tronco ao mesmo tempo, como se fosse encontrar pé e mão bem na direção do seu quadril. Então, sobe junto, perna e braço, tocou, você volta e alonga totalmente. Quando você alongar, você não vai deixar a sua perna tocar no chão, mas vai tocar com a mão lá atrás. Então, a perna chega bem pertinho, a mão toca no chão e você começa um novo movimento. Só lembrando, são 20 segundos ativos para 10 de intervalo. Então, você precisa dominar a mecânica, não ter pressa, aproveita cada 20 segundos desse para fortalecer bem o seu corpo. Música Música Chegamos na série principal do treino, o OG. Hoje é um unwrap de 20 minutinhos somente, em que você vai fazer 4 coisas. A primeira é um Hang Power Clean, 10 repetições. Segunda, 10 metros de Hand Stand Walk. A terceira, 10 tips. E para finalizar, você vai ter duas opções. Uma, se você já estiver se sentindo seguro para sair de casa, você vai poder correr 400 metros para poder fazer o restante da sequência do movimento. Se você ainda não estiver seguro para sair de casa, você pode fazer 150 Double Unders ou 150 Single Unders. Então, Hang Power Clean, Hand Stand Walk, tips, corrida ou corda como quarto exercício. Os primeiros 3, você vai fazer sempre 10. 10 Hangs, 10 Hand Stand, 10 Deeps e depois sai para a corrida ou corda. Capriche é um mod longo. Você precisa ter o controle do pace em cada round, para não dar todo o seu 100% logo no início, depois não conseguir manter a intensidade do odd. Então, equilibra a intensidade e tenta levar o mais longe possível, com o menor tempo possível de intervalo. Capriche, me manda resultado. E até a próxima. E aí E aí O que é isso? O que é isso?